Oi gente, iniciando mais um vídeo para o canal, hoje eu vou fazer para vocês uma receita de batapá Vou mostrar aqui para vocês os ingredientes que a gente vai estar usando Vou usar aqui um quilo de peixe de frango, tá aqui Já cozido, cozinhei com todos os temperos, cebola, tomate, pimentão, alho, minó e cheiro verde Aqui eu tenho 10 pães, aí eu coloquei de molho com 1 litro de leite Lembrando que os pães são dormidos, tá? De um dia para o outro Aqui tem 250 ml de leite de coco, mas a gente não vai estar usando tudo Eu vou mostrar para vocês a quantidade Aqui tem as pimentas, são pimentas orgânicas que da horta da minha tia E aqui é assim, se você gostar um pouco mais fraco, sem muita pimenta, você usa uma 5 Se você gostar com muita pimenta, você pode usar até 8 E aí, além dos temperos lá do frango, a gente vai usar aqui mais uma cebola, uma tomate E meio pimentão A gente vai estar usando esse ingrediente aqui para passar junto com o caldo do frango Para estar fazendo aqui o batapá Aí agora eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo Gente, faltou falar aqui do principal ingrediente que é o azeite de dendê Eu vou estar usando 3 colheres Gente, próximo passo, vocês vão pegar o pão, colocar no liquidificador Aqui eu já adiantei o processo para o vídeo não ficar tão longo Aí a gente vai usar aqui pelo menos metade desse leite de coco aqui Que é orgânico, natural, tá? Aí, gente, vai ser assim Como é muito pesado, né, para bater tudo Eu vou passando por partes Eu vou colocando o pão, depois um pouco do leite e vou passando, tá? Então acompanha aí Vou botar uma musiquinha aí para vocês irem acompanhando Aqui nós já temos a base Que é aquela primeira parte que a gente bateu, né Do pão com leite e coco Agora eu vou bater aqui o caldo do frango com as verduras, tá? Ó, tá todas aqui, já descasquei tudo certinho Agora eu vou cortar aqui dentro e bater Agora é a parte que eu vou acrescentar as pimentas, tá? Aí só um detalhe Se você não tiver a pimenta Você pode colocar o molho de pimenta Certo? Então eu tirei um talinho aqui, ó Vou colocar aqui dentro Cinco E vou bater Agora, ó Vou fazer aqui na panela elétrica, tá? Mas você pode fazer na panela normal no fogão Eu vou acrescentar aqui os ingredientes aqui dentro agora Vou colocar primeiro o pão aqui Aquela primeira batida Agora eu vou acrescentar um outro com os temperos Aqui, ó, é o ponto que vocês vão deixar pra colocar o frango, tá? Olha aqui, ó Você vai colocando o frango e vai mexendo, tá? Não para de mexer que é pra não pregar Vou colocar aqui o azeite de dendê Dá só uma olhadinha aqui, ó Bem câmera, grava aqui, ó Nesse ponto aqui, ó Já tá quase finalizado, né? Vamos só colocar aqui as três colheres de azeite, ó Mansão do Senhor Eu não vou acreditar isso! Eu não vou acreditar isso! Eu não vou! Vou acrescentar aqui um pouquinho de cheiro de peixe Já finalizando, tá? E vamos colocar também um pouquinho de sal A gente deixa pro final pra... Pra quê? Pra dosar aqui, pra dar o ponto A gente vai acertar aqui o sal Você coloca e aí prova pra ver se tá do seu gosto A gente vai acertar aqui também é ridículo Não se preocupe É pra resolver as situações com a terra Que nós criamos todos esses jogos